Oi, eu sou a Gabi, bem-vindos ao bate-papo de terça-feira e o tema de hoje é custo de vida. Entre aspas, a gente vai falar sobre quanto custa morar embora ao invés de custo de vida. Vocês vão entender ao longo do vídeo. A primeira dor é realmente no bolso e antes de vir você precisa mesmo se preparar. E também entender que cada um vai gastar de um jeito, então não tem como você pegar a base de uma pessoa e vir preparado com base no que ela te falou. Vai estar sempre, sempre diferente. Por exemplo, manda mensagem pra um amigo agora que você sabe que não tem frescura e pergunta pra ele quanto você gasta com tudo na sua vida por mês? E você vai ver que a diferença do que você gasta é nítida. Nítida. Aqui não é diferente, então se você quer mesmo saber quanto você gastaria morando em Londres, eu vou deixar os links úteis na descrição. Você entra lá, vou deixar o link do mercado, dos mercados, que você pode fazer a sua lista de compras lá e ver quanto você gastaria por mês. Vou deixar o link de quanto se gasta de condução e você pode colocar e ir jogando de uma área pra outra, brincando com isso pra ver quanto você gastaria de condução. Farmácia, coloca lá, sabe, remédio básico. A gente vai precisar de um remédio pra sei lá o quê. Vamos supor, um remédio que não é de dor de cabeça, por exemplo, sabe? Ah, eu preciso disso. Quanto será que custa? A gente jogava lá. Se você não sabe falar inglês, o tradutor tá aí, você tem tempo pra fazer isso. Então dá pra ir fazendo. Vocês conseguem fazer. Porque quando eu fui pra Itália, eu fiz isso. Eu não sabia falar italiano quando eu fiz. E eu traduzi tudo e eu já vi que deu certo. Então não adianta nem reclamar aí que não sabe falar a língua, porque dá certo. E também, né, o que todo mundo quer saber, o valor do aluguel. O valor do aluguel, eu também vou deixar pra vocês o link de sites que tem uma média, assim, de casas. Olha a casa, quantos quartos você vai querer, qual é o lugar que você vai querer alugar essa casa. E tudo isso varia o valor. Então eu também vou deixar aí na descrição e vocês podem ver tudo baseado em você, na sua necessidade e não na minha. O que eu quero falar pra você hoje é que existe uma outra coisa que custa muito e não é dinheiro. Uma das coisas que mais pesam e que você só descobre quando tá aqui é o seu emocional. Pesa muito mais no começo. E conforme vai passando, a gente vai se acostumando, vai se adaptando. Mas no começo, se você tá vindo e passa por isso, é a hora em que muitos desistem de morar fora. A gente viu muita gente chegar com a gente e ir embora. A gente ficou. E não tá sendo fácil. Deu vontade de desistir várias vezes. Uma coisa que eu achei muito curiosa foi eu já declarei publicamente detalhes ruins sobre algum dos países que eu morei. Irlanda, Inglaterra, Itália, fora do Brasil. Muitas pessoas se doeram porque eu tava falando mal desses países. Como se eu não tivesse o direito de reclamar das coisas porque eu vim do Brasil. Só que o que vocês não sabem é o porquê eu saí do Brasil. Eu saí por dois únicos motivos de lá. A dificuldade de alcançar os meus objetivos. A gente tem que lutar muito mais pra isso. Se você já nasceu numa classe, você demora muito pra conseguir subir aquela de classe, né? Então aqui eu já achei essa oportunidade porque em dois anos eu realizei muitos dos sonhos que eu tinha e que eu não conseguia que eu já tinha até desistido porque eu morava lá e não batia a conta, sabe? E a segunda coisa que até hoje é o que não me faz voltar, na verdade, é criminalidade. Isso me incomodava demais. Eu vim de cidade grande. Eu não quero morar numa cidade menor. Eu não quero ir pro interior. São Paulo. Eu amo a cidade de São Paulo por tudo que ela oferece. Tudo. Tem tudo que eu quero. Quando um artista internacional vai fazer show, ele vai pra São Paulo. Ele vai pra São Paulo, sabe? Eu não quero morar num lugar onde as coisas demoram pra chegar. Eu gosto disso. Eu me sinto bem. Eu me sinto feliz. Mesmo que eu não tenha uma vida assim tão ativa, o importante é saber que a hora que eu ficar entediada, vai ter qualquer coisa. A gente foi em show da Broadway em São Paulo. A gente foi em várias coisas nesse nível, sabe? E eu tô procurando um lugar que seja assim também. É onde entra o fato de eu ter reclamado da cidade que eu tava na Irlanda. E as pessoas ficaram chocadas que eu tava falando mal da Irlanda. Você veio do Brasil? O que você tá falando? Ok. Quais eram as coisas de novo? Quais são as coisas que eu falei mal? Não foi sobre a oportunidade de crescer e nem sobre a segurança do lugar. Eu nunca reclamei sobre isso. Então qualquer coisa que saia dessas duas coisas, eu posso reclamar sim. Porque todos os países têm seus defeitos. Todos eles. E o que pesa, o que pesa, o que dói assim profundamente na gente quando a gente tá fora é a saudade da família e dos amigos. Aqui eu e o Fábio conquistamos muitas coisas e muitas vezes a hora que a gente conquista a gente se olha e fala Hum, legal. Eu lembro de no Brasil a gente comemorar aquilo e ficar curtindo aquilo, sabe? Tipo, uma nova aquisição ou seja lá o que for, visitar um lugar e a gente fica Nossa! Sabe? Tipo, super encantado. Aqui não acontece isso tantas vezes com a gente. Por quê? Não temos com quem compartilhar. E isso pesa. Porque a gente olha pro negócio, lembra de alguém e esse alguém não tá perto. Não é fácil de simplesmente marcar um rolê, sabe? Vem, vamos te levar num lugar muito legal que eu lembrei de você. Não tem como fazer isso. E a gente tem tudo ao nosso alcance. E é difícil compartilhar com a família, com os amigos. E isso dói às vezes. Então, toda vez que eu compro algo ou vejo uma coisa nova e me lembra alguém que tá lá no Brasil, me dá o sentimento de nostalgia e não o sentimento de felicidade por estar fazendo aquilo. Isso acontece muito. Agora eu tô trabalhando nisso porque eu tenho que aproveitar as coisas, sim. E foi a vida que eu escolhi ter. Mas, se você tá vindo, você precisa saber que isso é algo que acontece, é algo normal e você não precisa desistir. Você não precisa ir embora na primeira hora que der aquela saudade de chorar. Gente, eu faço isso todo mês. Bateu minha TPM juntinho com eu aqui olhando promoção de passagem pra voltar pro Brasil. Todo mês eu faço isso. Daí o Fábio vem e fala Amor, espera passar sua TPM. Se passar e você estiver bem, ok, era só a TPM. Se não, a gente volta. E eu não voltei, já faz 24 meses que eu tentei voltar pro Brasil e passa minha TPM e eu fico de boa. Então, é assim, a gente tem várias crises quando a gente tá aqui. Afeta demais o psicológico. Mudança de clima, mudança de continente. A gente mudou de continente. Tá tudo diferente. A lua cresce pro lado contrário. Você acha que você vai ficar, vai ser a mesma pessoa? Outra coisa que eu também queria falar pra vocês e isso é um conselho pessoal mesmo. Eu tinha alguns problemas no Brasil. Vamos desenhar aqui. Essa sou eu. Esse é o problema. Tudo que dá de errado na minha vida é culpa disso aqui. Aí, o que eu fiz? Vim embora. Não foi por causa do problema. Mas eu vim embora. Decidi vir. E no meio dessa vinda, eu pensei Ai, que bom que o problema tá ficando. Só que eu descobri que o problema ainda é parte de mim. Ou seja, aquilo que eu pensei que era o problema não era o problema. Então, você vai vir pra cá achando que vai curar todos os seus problemas que você tá deixando pra trás se ele ainda estiver aqui ele vai te seguir. Ele vai te seguir. Então, esteja preparado esteja de cabeça aberta pra tudo porque você não pode ser a mesma pessoa quando você vier. Você nunca vai ser. Se você tentar achar o seu arroz do jeito que ele é no Brasil achar o seu feijão se você quiser o mercado do Brasil exatamente aqui em todos os mercados que você for você não desapegou, sabe? Vocês entendem? Quando a gente muda a gente tem que mudar quem a gente é não só onde a gente está. E isso eu digo mais na forma de se adaptar do que ser uma pessoa completamente diferente. Você traz seus valores você continua sendo quem você é não vai ter aquilo de ai subiu na minha cabeça. Não é isso que eu tô falando. Tô falando de se adaptar. eu não tenho como me vestir igual eu me vestia no Brasil. Eles nem fazem as roupas igual. E outra às vezes não dá não bate sabe? Eu tenho certeza que os casacos todos que eu tenho aqui se eu levar pra São Paulo pra passar o inverno lá eu não vou aguentar usar de tão quente. Então tudo tudo tem que ser adaptado. E a gente tem que mergulhar de cabeça não esquecer quem a gente é manter o contato com a família com os amigos porque isso vai deixar a gente assim sabe renovados pra continuar e seguir. Não esqueçam seus objetivos por que que você veio pra cá. Lembra disso a hora que dá vontade de ir embora sabe e principalmente o que me fez sair de lá porque quando você pensar em voltar pra aquilo que você não concordava sabe que tá igual aí é onde a gente quer ficar cada vez mais aqui. Eu tô fazendo esse vídeo porque nós estamos passando por uma fase muito difícil. essa fase do ano inteiro de 2020 que acabou trazendo as pessoas pra realidade. Muitas pessoas estavam aqui iludidas muitas pessoas estavam fingindo que tava tudo bem quando não tava e muitas pessoas voltaram pros seus países eu não tô falando só de brasileiro nós conhecemos pessoas de várias nacionalidades que preferiram voltar pra casa porque é foda viver a pandemia longe da família dos amigos não dá gente é muito difícil muito difícil e eu tô falando isso porque quem for vir agora em diante saiba que com pandemia ou sem pandemia é doído vai sempre doer a diferença é que a gente se distrair a gente tava trabalhando sem parar fazendo várias coisas não dava tempo de parar pra pensar e agora a gente parou pra pensar e quando a gente para pra pensar às vezes o que a gente tá fazendo aqui não vale a pena como eu disse às vezes eu compro um negócio ou vou em algum lugar e aquilo não tem sabor aquilo não tem graça porque eu não tenho com quem dividir então pense bem se é isso que você quer você trocaria sua família seus amigos por um celular novo por visitar vários países sozinho sabe tem que pensar ai quem me dera sofrer na Europa não é assim não não é assim se você acha divertido isso que é uma coisa que você tá louco pra fazer sinto te dizer que sofre sofre mais é bem mais pesado não há monumento histórico que te faça sorrir se você não tiver feliz por dentro se você ficou até aqui nesse vídeo primeiramente obrigada por ter assistido esse desabafo segundo eu acho que você gostou né você conseguiu chegar até aqui se gostou confere se você está inscrito no canal porque toda terça-feira teremos um vídeo neste nível pra gente pensar pra desabafar pra vocês e também seria legal se vocês dissessem o que se passa na cabeça de vocês a gente aqui fora do Brasil não tem muita noção do que está acontecendo óbvio que eu converso bastante com meus amigos e minha família mas como você está se sentindo ai como você enxerga a pandemia porque pra gente eu tenho certeza que é diferente e seria legal saber curte se você está gostando do tipo de conteúdo também né porque a gente inventou isso agora este é o segundo inclusive pra gente continuar seria legal saber a opinião de vocês um beijo e até o próximo vídeo tchau